O objetivo do consórcio colaborativo internacional é produzir mapas recorrentes e de alta resolução para áreas de pastagem. Os dados coletados vão contribuir para o melhor entendimento dessas regiões, como a qualidade e estrutura da vegetação e a concentração de animais na área, por exemplo. Natália Teles é pesquisadora e integra o projeto. Ela explica quais são os resultados esperados. No escopo desse projeto, a gente tem quatro principais produtos. Todas as instituições vão entregar esses quatro principais produtos. O primeiro sendo um mapa de classes de pastagem, onde a gente vai fazer a separação de pastagens naturais e seminaturais das pastagens plantadas ou melhoradas. O segundo produto é um produto de densidade animal em escala global também, onde a gente vai usar dados de censo para fazer essa estimativa de taxa de lotação bovina nas áreas de pastagens. O terceiro produto é um mapa de estrutura da vegetação, que a gente vai tentar separar as pastagens que são mais arbustivas ou que tem cobertura de árvores também, daquelas pastagens que são mais campos limpos. Então, realmente avaliar a estrutura dessas pastagens. E o quarto produto é um mapa de produtividade primária bruta. A estimativa de biomassa nessas áreas de pastagens em uma escala global. A UFG participa do Global Past to Watch, ou Observatório Global de Pastagens, por meio do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. O LAPIG vai ser responsável pela criação de amostras para modelos de monitoramento, geração de um mapa de estrutura da vegetação, além da construção de uma rede colaborativa global de pessoas e instituições que estudam e trabalham o tema. Essa tecnologia, utilizada para mapear e monitorar territórios do mundo inteiro, foi desenvolvida aqui no laboratório. Lana faz parte da equipe e conta como a ferramenta facilita o trabalho no dia a dia. Essa ferramenta, ela contribui para adiantar o trabalho, ou seja, a velocidade com que nós coletamos essas amostras, ela fica muito mais rápida do que se eu estivesse coletando uma amostra por cada vez. Porque essa ferramenta, ela permite que eu colete várias amostras de várias classes ao mesmo tempo. Quatro países participam do consórcio internacional. Estados Unidos, Holanda, Áustria e Brasil. Os dados coletados vão ajudar a entender a situação do planeta em relação às pastagens e também os impactos ambientais que alguns tipos provocam. Um dos objetivos do projeto é contribuir com as metas climáticas globais, ressalta Vinícius Mesquita, que é pesquisador do projeto. As pastagens, elas não têm a mesma capacidade que uma floresta de captar carbono da atmosfera e estocar isso no solo. Entretanto, se você manejar bem uma área, a longo prazo, ela pode ter a capacidade, sim, de estocar carbono consideravelmente. Você consegue manter uma produção bovina nessa área ou de qualquer outro tipo de animal de forma sustentável, estocando carbono e contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Entretanto, você tem que fazer um bom manejo dessa área. Você tem que não deixar o solo ficar exposto a essa área, controlar a quantidade de animal que está ocupando essa área, entre outras coisas. O projeto, que é desenvolvido a nível global, tem impacto local. No país em que a área ocupada por pastagens é quase do tamanho do estado do Amazonas, saber fazer esse manejamento de forma adequada é essencial. O impacto disso é um trabalho que a gente está desenvolvendo, até com essa questão do network, que é tentar chegar o mais próximo possível do produtor, do usuário, para mostrar para eles esses dados. Mostrar, por exemplo, o dado de pastagem, mostrar para ele como está essa pastagem, se ela está melhor manejada, se ele poderia utilizar melhor essa pastagem, colocando mais animais nela ou não. Então, a ideia é que isso chegue ao produtor e possa contribuir com ele para que ele possa estar melhorando a área que ele utiliza para poder fazer essas criações.